Festejar o aniversário de Terezina é voltar às suas raízes no bairro Pote Velho, é rever a igreja de São Pedro e o corte do bolo, tradição que atrai terezinenses de outros bairros. Terezina, tem o que comemorar? Realmente, temos um volume de obra razoável da administração e de tradição, sempre, todos os anos da cidade de aniversaria, tem esse evento aqui, realmente de grande envergadura, né? E vale a pena o terezinense comparecer para prestigiar o aniversário da capital, né? Comemorar os 164 anos de Terezina é mais do que repartir o bolo, é transformar sonhos em obras. Terezina, como tradicionalmente acontece, no meio do aniversário, recebe várias obras, várias ações que são realizadas pela administração que está na frente da prefeitura. Foram obras pequenas, médias e grandes, como o Parque da Cidadania, como a avenida, a duplicação da avenida Pote Velho, várias unidades básicas de saúde, creches, calçamentos, mais de 400 quilômetros de asfalto. Festejar Terezina é também reconhecer os avanços e, de olho no futuro, exigir mais políticas públicas. Aqui o bairro está bem atendido com políticas públicas? Está, sim. Está faltando só infraestrutura, mais investimento na saúde e no esporte também, porque é um bairro muito antigo e merece ter o atendimento especial. Festejar Terezina é também olhar para os pescadores e para o encontro dos rios Parnaíba e Potir. É se encantar com que a natureza, mesmo degradada, tenha a oferecer de melhor ao terezinense. Música Música Música